Oi, tudo bem? Hoje estou aqui na 25 de março com a minha mãe e a minha amiga Michele e eu vim comprar uns acessórios para poder fazer as minhas fotos de gestante, vim com uma assessoria da minha mãe e da minha amiga que me ajudaram e depois que eu não chegar em casa eu mostro tudinho. Então, a minha intenção era ter ido para 25 de março e comprar as coisas ao mesmo tempo que eu mostrasse tudo para vocês, porém eu teria que ter tirado um dia inteiro para fazer só isso e eu não tinha esse dia inteiro, eu deixo meu filho na escola e vou correndo e tenho que voltar a tempo de pegá-lo na escola. Então, além da correria, além do calor, nossa ontem estava muito quente aqui em São Paulo e se você já teve a oportunidade de conhecer a 25 de março, se você já esteve na 25 de março, você sabe a loucura que é aquele lugar. Não que eu não goste, eu gosto muito de lá, só que é uma coisa que não é lazer, não é uma coisa que dá para você ir olhando as lojas passeando igual a gente faz no shopping do lado de casa. Eu precisei correr, eu precisei pegar as coisas rapidamente, estava bem cheia, até briga a gente presenciou para vocês terem uma ideia, então é aquela coisa de põe a bolsa para frente, segura a carteira, cuidado, não fica tirando o celular, então eu até evitei essa coisa, mas o que pesou mais foi a correria, porque dentro das lojas eu podia ter filmado e acabei não filmando. Por isso, agora eu quero mostrar tudo para vocês, os acessórios que eu fui atrás com a ajuda da minha mãe, que me ajudou muito, muito obrigada mãe, mais uma vez e como sempre, né? E também eu pude contar com o auxílio do Ateliê Santa Curiosidade. O Ateliê Santa Curiosidade tem umas ideias muito bacanas de tudo que envolve artesanatos personalizados, personalizados em tecidos. O Ateliê tem dicas super bacanas, então foi por isso que eu pedi para a Michele do Ateliê Santa Curiosidade me acompanhar nessa busca de acessórios e tanto ela quanto minha mãe me deram dicas muito legais, além das ideias que eu já tinha em mente, assim, e fomos atrás de tudo. Para começar, eu queria mostrar para você os tecidos que eu escolhi para os próximos ensaios fotográficos que vocês vão poder acompanhar no meu blog. Eu peguei tule. Por que tule? Porque não é segredo para ninguém o quanto eu sou fã do trabalho da Lidiane Lopes, que é aquela fotógrafa de gestante que eu já mostrei no blog, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sou muito fã do trabalho dela, gosto demais das ideias que ela dá. E outro dia eu participei de um workshop que ela deu várias ideias legais e aí, por conta disso e baseado nisso, é que nós fomos atrás desses acessórios para utilizar nessas sessões de fotografia que eu estou a fim de fazer, que não são necessariamente fotografias de estúdio, serão fotografias mês a mês, mas eu quero utilizar um acessório ou outro inspirado nas fotos dela, porque eu acho muito incríveis. Então eu comprei esses tules, eu, minha mãe, o ateliê, Santa Curiosidade, a gente já andou estudando formas de como usar esses tules sem cortá-los, ou seja, sem perdê-los e já deixá-los em formato de saia e ponto final, não dando para usar no chão, nem usando como top, não fazendo mais nada disso, ou sem cortar, que é o que eu queria realmente. Porque como eu não vivo da fotografia de gestante, a minha ideia é utilizar dessa vez como saia, como poder utilizar como top, ter essa flexibilidade de trabalhar com esse tecido sem necessariamente cortá-lo e costurá-lo e transformar numa peça só. Por que essas cores? Porque eu estava em busca de cores neutras, eu estava em busca de cores que não fizessem menção a menino ou menina. Aí comprei também umas flores e essas flores, o que eu achei bem legal é que elas têm a possibilidade da gente usar com alfinete, dá para ver aqui, e aqui ó, a presilha. Então a gente pode simplesmente fazer um arranjo e colocar na cabeça ou a gente pode também prender na roupa com a saia de tule e aí eu venho e coloco espalhado umas flores penduradas. Isso aqui é só para vocês terem a ideia do que eu tô pensando. Com o mesmo propósito das flores, eu comprei esse chapéuzinho, para de repente, né, numa foto ou outra, colocar o chapéu. Aí eu comprei esse rolo de pérolas, mais essa cola, que na realidade, na minha cabeça, estava fazendo com cola quente. Mas com o auxílio do ateliê, eu fui instruída a utilizar essa cola, que chama cola de contato. Ao invés de fazer o trabalho com cola quente, porque conforme ela me explicou, a cola quente pode deixar diferente, um mais alto, outro mais baixo, dependendo da quantidade de cola quente que é aplicado e ainda assim é mais difícil de manusear e de trabalhar com a cola quente. Elas me explicaram que esse daqui é bem mais fácil, chama cola de contato e eu comprei nessas casas de aviamento, ou seja, na mesma que eu comprei essa, aqueles armarinhos, sabe? Na mesma que eu comprei, eles tinham essa cola. Deem longa, super glue, 6 mil. Não é barata não, viu? Mas ela me disse que dura bastante. E a minha ideia com isso aqui é personalizar esse top, que inclusive eu comprei nessas barraquinhas de rua mesmo. E a ideia é que eu forre com isso aqui e eu acho que vai dar um visual bem bacana quando eu forrar com as pérolas. E aí vocês vão poder ver junto comigo o resultado final. Eu espero que a gente goste bastante, porque eu tô contando muito que eu vá gostar. Eu comprei também essas maquininhas de fazer bolinha de sabão, é a pilha, e ela faz muitas, muitas, muitas ao mesmo tempo, né? E aí a ideia é que durante a sessão de fotografia a gente coloque essas bolinhas de sabão pra dar um efeito na foto e um efeito que fica muito bonito. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver ensaios com bolinhas de sabão, vocês sabem do que eu tô falando. Então pra facilitar, eu comprei essa maquininha que vai ficar soltando bolinhas de sabão. Eu não sei se você é de São Paulo, eu não sei se você já esteve na 25 de março, mas a dica que vale é toda vez que você for comprar na 25 de março, principalmente na rua, você não compra da primeira pessoa que você encontrar e você pechinche, não tenha vergonha. Esse top era 30 reais, ele saiu por 20. E essa máquina de bolinhas, eles queriam me cobrar 25 reais e eu paguei 15. Tanto que na hora que eu falei pra moça assim, eu tenho 15 reais, você faz? Ela falou assim, só vem aqui no canto pra ninguém ver que eu tô fazendo esse valor. Então é uma coisa que eles tabelam o preço e todos se obrigam a cobrar a mesma coisa, mas pechincha. Não, você já tem. Fugindo um pouco do ensaio, mas aproveitei que eu tava lá, eu comprei essas caixas porque estava com preço muito bom. E a minha ideia não é colocar sapato, embora elas estejam dizendo aqui que são pra sapato. A minha ideia não é por sapato, a minha ideia é pra quarto de brinquedos do meu filho, né, organizar os brinquedos. Hoje eu já tenho lá umas caixas que são as caixas grandes e aí são para os brinquedos maiores. Mas quando são os menorzinhos, eles ficam ainda muito em caixa errada. Então, se você quer brincar com todos os carrinhos de Hot Wheels, eles estão cada um pra um canto, ele nem sabe onde estão todos. Então a ideia é organizar os brinquedos menores. Assim como eu comprei essas bem pequenininhas pelo mesmo motivo, pra colocar bonequinhos menores, pecinhas menores, que às vezes ficam perdidas e aí o Felipe nem sabe direito o que ele tem. E nas caixas grandes eu já percebi que não tá funcionando, então eu vou fazer as grandes e as menores pra ver se funciona melhor. E daí daqui um tempo eu conto pra vocês pra ver se tá funcionando e aí eu sugiro pra vocês fazerem na casa de vocês. Deixa eu testar primeiro. Além disso, eu comprei esses... tem um nome isso, né? Isso é um headband. Ah, isso que... Será que é isso? Acho que é. Headband, é isso mesmo. Eu comprei essas headbands. Eu ainda não sei bem como utilizar, mas a gente vai testando e na hora também as ideias vão surgindo. Mas eu comprei e comprei três cores porque eram três por dez. Achei baratinho, então eu escolhi três cores. Eu peguei uma branca, uma preta e uma vermelha. Eu gostei. E pra finalizar, o que eu fiquei mais apaixonada foram essas coroas de flores. Que também preciso ver como é que a gente vai utilizar isso nos ensaios. Era muito o que eu queria, só que na minha cabeça tava que eu teria que fazer porque eu não encontraria pronto. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi pronto. Então, assim, não precisa fazer uma coisa a menos pra fazer. Tem prontos lá e os valores não são tão absurdos assim. Apesar dessas daqui custarem um pouquinho mais caras porque, além de tudo, elas imitam galhos, ó. Tá vendo? É como se as flores estivessem galhos mesmo. Então, essa daqui eu paguei vinte e cinco reais. E essa daqui eu paguei vinte e nove reais. Não são tão baratinhas assim, mas eu achei muito bonitas e por isso eu acabei pegando. E essa daqui foi mais barata. Essa daqui foi mais barata. Também acho que é mais fácil de fazer porque é uma fita, tá vendo? Em cetim. E aí, aquelas florezinhas que a gente consegue comprar também lá pela 25 de março facilmente. Coladas uma a uma nessa fita. Então, elas não imitam galhos. Como se as flores tivessem sido colocadas num galho e aí a gente colocado na cabeça. Mas elas são muito bonitas também porque é aquela florzinha, aquela rosinha mais perfeitinha, né? E aí a gente tem uma forma de diversificar ou as de galho ou as rosinhas. Eu achei tudo muito bonito. Eu gostei muito das compras que eu consegui fazer. Afinal das contas, saiu tudo muito de última hora. Porém, eu acredito que eu consegui otimizar a compra e trazer coisas que realmente vão me ajudar bastante a tornar as minhas fotos mais requintadas, mais bonitas. Eu vou postar o tutorial do meu top logo mais porque eu vou me arriscar a fazer e eu espero que o resultado seja bom, que seja um resultado bacana e que fique bonito. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau! Tchau!